Se tem pinga 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 Apaixonado por você E desta vez o trem pegou Eu fui seguindo a sua trilha Fui cair numa armadilha Tô preso pelo teu amor Apaixonado por você E desta vez não vai ter jeito não Quando me vende a minha blança Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Quando me vende a minha blança Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela Ela procurando eu Ai, 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 bala, flor, rirou, mexeu O amor desta menina Vai, não sou feito meu Apaixonado por você E você é doidinha por mim Feito o fogo que pegou Quando a gente se encontrou Acendeu o estupim Apaixonado por você Vivo cantando esta canção Sou feliz é desse jeito Com a viola no peito E você no coração Sou feliz é desse jeito Com a viola no peito E você no coração E você no coração Se inscreva no canal Se inscreva no canal Até a próxima Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 E Gabi Música Alô, minha divina Peri Alô, nossa divina Peri Beijo no coração Eu amo vocês Oh, galera Alô, aqui na cara da direita Alô, aqui na cara da direita Alô, Helena Obrigado pelo carinho Um beijo no moratel Obrigado 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 Obrigado